Música Ainda o Lucas, para receber a triculada super solta A gente continua por aqui no visual O Lucas é o primeiro Chegou o socorro, chegou o socorro Viu todo mundo por ali O pessoal está aí mexendo em casa, pegando o tempo Foi o cara lá fazer a lagada Galera lá do outro lado, o pessoal Vamos lá, vamos ver um aqui MX4, já no gate Já, já galera Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Lá do outro lado, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera aí, ó. O Claudinho, o foteiro aqui. O foteiro aí de todos os estados aqui do Pará, né? Estão aqui presenciando aqui, esse evento maravilhoso aqui em São Miguel do Guamá. O foteiro aqui. 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 E o foteiro aqui. O foteiro aqui. O foteiro aqui. E aí, o homem que vai soltar uma grande coisa, ó, né? O meu Deus do céu, aí. O seu Deus do céu, só tem isso no canal aí. Alô? Aí, se inscreva no canal, aperta o site, deixa a sua modificação aí que você tá lá. Vocês estão gostando aí desse tipo de lúdia aí? O meu Deus do céu, o meu coração, o meu Deus do céu, o meu Deus do céu, o meu Deus do céu. Eu tenho que acertar também, galera, o nosso canal do Raivo de Cunha, lá no Raivo do Guerreiro, o seu centro brasileiro, é bom fazer isso, que vai deixar totalmente enganado. . O caba caiu ali ó A voz caiu ali, mas se levantou Sem problema de nada Bacana aí, que a galera cai, joga aí na areia Ou se joga aí no marro aí Mas nada de grave acontece, graças a Deus Que Deus abençoe a todos eles Que proteja, que nada de mal aconteça com essa galera aí Do esporte E aqui o rapaz 30x20 galera O camarada tá dando a bandeirada Dando a bandeirada Finalizando essa caminhada por ele Por enquanto Eu vou chegar junto galera Eu vou chegando aqui Fica com a cara mesmo toda suja aí Fica com barro na cara Tu é doido mesmo Tá dando uma confusão aqui Negócio de primeiro Não sei o que aconteceu direito não O cara caiu Aí depois passou na frente Não sei como foi Negócio aí Estou gravando aqui Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Opa, 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 opa Estou preparando para mais uma etapa aqui Agora é, fecha o foco Agora tá foco O toqueiro tacou O toqueiro tacou Opa, deixa eu passar para o outro lado Aqui só é ruim é isso galera É por causa do que a gente não tem que A gente tem que correr mesmo Porque senão não acompanha O motociclista Agora eu tenho que ir para lá Agora eu tenho que ir mais aqui Galera, todo mundo correndo aí, né Correndo para ver Isso é isso aqui, ó Tem que estar correndo aqui Mas a gente vai Vai assim mesmo Porque a gente está aqui para fazer o nosso vídeo Para agravar Aqui não tem engraçado não O cara tem que se esforçar Porque senão ele não faz vídeo É As copes A empresa A empresa Estava das copes Samoel e Auguste Exatamente Quem está com a tua final Samoel E também Inter Os nossos corredores Pilosos Crianças Podem vir pegar aqui Aquele Auguste Maravilhoso E saboroso Que só ele Samoel sabe Prover Tá certo? Obrigado galera Camoel Esse é o bom trofão Tá deixando aqui Vista de monta-fói Subir aqui Subindo aqui E com essa aqui é meio Meio cruel galera E aí Que tal vocês? Estão gostando aí mesmo Do conteúdo aí? Se inscreva Se inscreva Vai no canal galera Opa Esse aí Tá meia Doida Galera da bota Galera da bota Certo Tá começando a neblir Né galera Vai começar a neblir Ná Ups Caiu mais Agora na câmera Eita 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 Acabei esquecendo Já saí meio atrasado lá Hoje pra missa Pra igreja Hoje Aí quando eu cheguei Já tava Me arrumei Cheguei Já tinha começado O negócio da corrida aqui Mas tudo bem Tudo de boa Cacai não serve Aí né Tá bacana Tá bacana Tá bacana É um esporte né Radicalista O pessoal aqui Com a marca Miguel Tem uma fruta É um organizador Do evento É um cara bacana Ele gosta Desse tipo De esporte Aí Já foi campeão Várias vezes Aí de motocross Né E aí Deixa aqui Todo mundo Sai daí Sai daí Bolão Opa Caiu ali Galera Caiu ali Mas sozinho Chegou não Chegou não Galera aí Aplaudida A galera Tá gostando O pessoal Da pop Rapaz Tá bom Tá bom Muito legal Muito legal É isso É isso Ó Olha aí Olha aí Continua aí Opa 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 Já saiu Já saiu Já saiu Já saiu Já saiu Pega ela aqui Oi 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 A galera Da pop Galera da pop 100 Galera da pop 100 Olha aí Olha aí Opa Opa Rapaz O cara ia passando Por cima do outro Também Rapaz Fica longe Isso aí Opa Peguei cabreiro Peguei cabreiro Logo no começo Porque ela não veio na barra A barra A barra A barra A barra A barra O cara vinha maluco Mas não era culpa dele não Porque a gente tem que gastar bastante atenção aí Nesse negócio aí Porque é perigoso Você não pode estar no meio deles não Agora ia acontecendo um acidente bem ali Mas graças a Deus não aconteceu nada O cara ficou lá O cara passa né Então Ficar bastante atento aí Na venda da pista aí Porque É uma moto Que é essa Olha aí Olha aí O cara tá na batalha Meu irmão O cara se atrapalhou O cara se atrapalhou O cara se atrapalhou Porra 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 Agora se atrapalhou O cara se atrapalhou É doido Como é loucura Galera vai à loucura Olha aí Olha aí O cara se atrapalhou O cara se atrapalhou O cara se atrapalhou Olha o maluco! Ele nem me pega ali, olha Começou a cair Começou a cair Começou a cair Vem aqui Vem aqui Vem aqui, ok? Toma Toma Nossa coisa, ele vai ser a final Vamos lá Isso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?